Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os dobramentos. Mas, peraí, existem duas diferenças. Nós temos os dobramentos modernos, que é o objetivo da aula de hoje, mas temos também os dobramentos antigos. E você domina essa diferença? Os dois, quando eu digo dobramentos, são cadeias montanhosas formadas por colisões de placas. Só que aí nós vamos diferenciar. Essas colisões podem ser antigas ou podem ser recentes. Quando nós falamos de colisões de placas antigas, você vai lembrar de antigo em geologia, que é lá do pré-cambriano. Entretanto, pré-cambriano é uma unidade geocronológica informal. A geologia já não usa mais esse termo faz muito tempo. Entretanto, algumas provas ainda insistem em utilizá-los. Porém, outras provas podem vir com a expressão arqueozoico e proterozoico. Então, quando nós falamos de cadeias montanhosas antigas, de dobramentos antigos, nós estamos falando de cadeias que foram formadas por colisões de placas, que ocorreram lá no pré-cambriano, tecnicamente falando, arqueozoico e principalmente no proterozoico. Para você ter uma referência de data aí, tudo com mais de 545 milhões de anos. São montanhas extremamente antigas. Um exemplo clássico aqui no Brasil seria a Serra do Espinhaço, formada lá no proterozoico superior. Você tem que lembrar que a configuração atual de onde nós estamos aqui no Brasil, que está inserido na placa sul-americana, não é a mesma configuração de 550, 600 milhões de anos atrás. Lá naquele momento, lá no proterozoico, nós tínhamos colisões de placas completamente diferentes das que temos hoje. E naquele contexto, no período chamado de ciclorogênico brasiliano, nós tivemos aí a formação de várias montanhas no Brasil. A Serra do Espinhaço, que é um dobramento, porém, antigo, na geologia nós conhecemos como sendo maciço antigo, uma cadeia montanhosa antiga, acompanha comigo, que foi muito erodida, esse maciço antigo, e hoje se encontra o quê? Rebaixado. Então nós temos dobramentos modernos, recentes, e dobramentos antigos. Recapitulando, quando falamos de dobramentos antigos, estamos falando de antigas cadeias montanhosas, formadas por colisões antigas, lá no pré-cambreano, especificamente no momento chamado de proterozoico, algo em torno de 650 milhões de anos atrás, um exemplo é a Serra do Espinhaço, que nós chamamos de maciço antigo. Antigo, erodido e rebaixado. Por isso que nós falamos que aqui no Brasil, nós temos raízes de antigas cadeias montanhosas. Hoje, essa região raramente ultrapassa os seus 2 mil metros. Agora, os dobramentos modernos são cadeias montanhosas formadas por colisões de placas, colisões recentes. E recente em geologia, a gente chama de Era Cenozoica, os últimos 65 milhões de anos. Entretanto, essa Era Cenozoica é dividida em períodos. Antigamente, usava-se a expressão terciário e quaternário. Atualmente, a gente chama de Paleógeno e Neógeno. Entretanto, algumas provas, alguns livros, insistem com a expressão terciário. Daí a importância de você saber que em geologia recente, Era Cenozoica, período terciário. E esses dobramentos que começaram a se formar na transição da Era Mesozoica para a Era Cenozoica são chamados de dobramentos modernos. Por que moderno? Porque eles são recentes em tempo geológico. Alguns autores, algumas provas, vão usar a expressão dobramentos terciários. Por que terciário? Porque foram formados no período terciário da Era Cenozoica. Eles iniciaram a formação nessa transição, algo em torno de 65 milhões de anos até os dias de hoje. E continuam o processo de formação até hoje. Nós temos no planeta Terra cinco principais dobramentos modernos ou terciários que você tem que dominar. São as cinco grandes cadeias montanhosas. Lá na costa oeste dos Estados Unidos, as montanhas rochosas. Por favor, nos Estados Unidos, não confunda a costa oeste, que é uma área de intensa atividade tectônica, com a costa leste, do outro lado, onde nós temos uma atividade tectônica muito fraquinha. É uma área de relativa estabilidade. Lá nós temos montanhas antigas, os apalaches. Do lado oeste, montanhas recentes. É a área de colisão. Nós temos as montanhas rochosas. Descendo um pouquinho, indo lá em direção à África, ao norte da África, nós temos a cadeia dos Atlas. Atlas fica ali, no país chamado Marrocos, pega um pedacinho da Argélia. É uma cadeia montanhosa na África Setentrional, numa região conhecida como Magreb. Se você cruzar o Mediterrâneo e for para a Europa, norte da Itália, a gente sai na cadeia dos Alpes, também formada por colisão de placas recente. Assim como nós temos a famosa Cordilheira do Himalaia, fruto do choque entre a placa indostraliana, com a placa euroasiática. Esse processo que começa há mais ou menos uns 70 milhões de anos, a partir do momento que a Índia desloca da África e vai em direção à região da Ásia. E esse choque ocorre até os dias de hoje. Assim como nós temos a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, na costa oeste, que eu trouxe o perfil para a gente ver. Aqui na costa oeste da América do Sul, nós temos a colisão entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Dessa colisão, a rocha, que tem um comportamento dúctil, ela dobra. Então, se você for na Cordilheira dos Andes, você consegue ver esses dobramentos, só que são dobramentos formados hoje. Eles estão em processo de formação. Daí o nome, a Cordilheira dos Andes, constitui um dobramento moderno. Coloquei aqui para você não esquecer. Cordilheira é o coletivo, é a cadeia montanhosa, que é formada por vários picos. Então, por favor, não confunda Cordilheira com Pico. A Cordilheira dos Andes tem vários picos. E o maior e o principal pico da Cordilheira dos Andes, o Aconcagua, na fronteira do Chile com a Argentina. Se você acessar esse card aqui em cima, você vai ver um vídeo do Terra Negra, feito lá aos pés do Aconcagua, na Cordilheira dos Andes. Esse vídeo é um vídeo da expedição Andes, Atacama e o Uyuni, o Salar da Bolívia, lá na região do altiplano boliviano, o famoso deserto de sal. Lá nós tivemos para registrar esse processo de formação dessa Cordilheira. E olha só que interessante. O que vai diferenciar mesmo o dobramento moderno, o dobramento antigo? Porque no dobramento antigo, nós também temos rochas metamórficas, rochas dobradas muito antigas. A grande diferença está aqui. Esse processo é um processo atual, é um processo de formação atual. Então aqui a taxa de soerguimento, ou seja, os agentes endógenos, eles vencem a batalha contra os agentes exógenos. Então a taxa de crescimento é maior do que a taxa de erosão. Agora, quando você vai na estrutura mais antiga, que já está na área de relativa estabilidade tectônica, a taxa de erosão é maior do que a taxa de soerguimento. Altitudes bem menores, altitudes bem maiores. Esse processo que está formando essa grande Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul, é um processo conhecido como colisão de placas, mas é uma colisão, é uma convergência de placas que acaba resultando em uma subducção. Em geologia, a subducção é quando a placa mergulha na atmosfera. Essa placa oceânica, ela tem uma composição basáltica, ela é mais densa, e ela consegue mergulhar. Então, essa zona de subducção dá origem a essa famosa Cordilheira, que é a Cordilheira dos Andes. Mas nem todo dobramento é formado por subducção. Nós podemos encontrar também um processo denominado de obducção, fruto da colisão de duas placas continentais. As placas continentais, apesar de mais espessas, elas possuem uma densidade menor, e elas não conseguem mergulhar, elas não conseguem subductar na astenosfera. Nesse caso, uma placa cavalga sobre a outra. E quando você tem esse cavalgamento de uma placa continental sobre a outra, nós temos um processo conhecido como obducção. Hoje, muito presente na região do Himalaia. No Himalaia, que é uma cordilheira, nós temos as maiores altitudes do planeta Terra. Destaque para o Everest, com os mais de 8.850 metros de altitude. É muito grande. Quando você compara com a Concagua, com seus quase 7.000 metros, é uma diferença brutal. Então é isso aí. Quando falamos em dobramentos, não se esqueça. Nós temos dobramentos antigos, e nós temos dobramentos recentes. Os dobramentos recentes estão associados às áreas dos cinturões orogenéticos. Vem de orogênese. Orogênese, movimentação horizontal. E essa movimentação horizontal que pode e forma as montanhas, colisão de placas. Não esqueça dos cinco principais dobramentos modernos, as montanhas rochosas, Atlas, Alpes, Cordilheira do Malaia, e a Cordilheira dos Andes. É isso aí. Deixo o quadro aqui para você. E até a próxima. Um abraço. Fui! Fui!